Fala pessoal, tem novidade no serviço SóPlay, que é um serviço no formato Fast. Ressaltando sempre, é um serviço legalizado, né, pra deixar claro aqui para o YouTube, que às vezes faz algumas classificações aí muito estranhas. É um serviço então no formato Fast, que já oferece aqui um catálogo on-demand. Tem canais lineares também, inclusive tem uma novidade, eles estão anunciando um novo canal. E a gente vai dar uma olhadinha agora. Nós já analisamos o serviço no sistema Roku, no sistema da Samsung, Ainda não tínhamos feito um tour aqui pelo sistema Google TV, que vai servir de exemplo para quem tem também Android TV. Em tempos que os serviços estão ficando muito caros, né, serviços de assinatura, nós temos algumas opções Fast, né, algumas opções sem mensalidade. Então a gente analisa aqui a quem possa interessar um pouquinho então do SóPlay. Lembrando, aquele like nos ajuda bastante. Continuar sempre aqui, trazendo toda a atualização sobre TV Stream. Vamos lá conferir as novidades do SóPlay. E dá uma olhada também como ele está funcionando aqui no sistema Google TV. Vamos lá. Logo quando você abre então o aplicativo, nós temos essa página inicial aqui, que já te mostra alguns conteúdos do catálogo on-demand. Nós temos aqui muitos filmes. É claro, né, pessoal, que você não vai encontrar aqui lançamentos, 2024, filmes diretamente do cinema. Afinal de contas, é um serviço Fast baseado em publicidade. Para quem busca exclusividade, filmes lançamento, você tem as plataformas de streaming para assinatura, que hoje em dia estão ficando bastante caras, né, se você optar por uma qualidade 4K, sem anúncios. Logicamente, aqui são filmes um pouco mais antigos, talvez não tão conhecidos, não tão falados pela crítica, mas a gente encontra aqui conteúdos como documentários, por exemplo, bem interessantes. Por exemplo, nós temos uma produção chamada A Cabeça de Gumercindo Saraiva, que é uma produção nacional, eu confesso não conhecia, sou aqui do Rio Grande do Sul. Ele é baseado numa história regional aqui do Rio Grande do Sul, então eu ainda não tinha visto em nenhuma outra plataforma, talvez até tenha. Então você vai encontrar algumas coisas assim diferentes. Pela curiosidade, vale a pena dar uma conferida. Então, nós temos um catálogo aqui de filme, que mescla entre filmes, conteúdo animado também. Nós temos as guias aqui, a primeira é recomendados, adicionados recentemente. Quando você clica aqui em algum título, por exemplo, esse filme aqui, Lupin 3, você tem uma sinopse aqui. A maioria deles, pelo que eu percebi, claro que eu não assisti tanta coisa aqui, mas alguns testes eu fiz e todos que eu selecionei estavam dublados na linguagem portuguesa. Se eu clicar nesse filme aqui, por exemplo, rapidinho, só para dar um exemplo para vocês, não vou deixar reproduzir muito tempo aqui, porque não é o objetivo, né? Reproduzir conteúdo aqui na íntegra. Por exemplo, esse filme aqui é uma produção bastante antiga, até o formato dele está no formato quadrado, né? Que não 16x9, mas ele está em português. Já esse outro filme aqui, chamado Criaturas Divinas, ele está no formato convencional, né? Para os dias atuais, 16x9, então está em tela cheia. Isso varia, né? De acordo, às vezes, com a produção um pouco mais antiga. Então, a gente tem algumas classificações aqui no catálogo, como aventura, ação, comédia, suspense, drama, kids, shows e música, policial, ficção, faroeste, religioso, nacional, curta-metragem, romance, terror, esportes. Temos alguns conteúdos relacionados ao esporte, então, como, por exemplo, alguns documentários. Alguns documentários em inglês, legendados. E para fechar aqui, documentários e biografias. Então, há produções de todos os gêneros. E falando dos canais lineares, né? Nós temos um menu lateral aqui. Basta vir aqui nessa segunda opção. E aqui abre a lista de canais do serviço, né? Nós temos aqui Record News, canal de notícias bastante conhecido, né? Canal nacional. Também CNN Brasil está disponível aqui no serviço. E a novidade nos canais lineares, que eles anunciaram também hoje, é a chegada desse outro canal aqui chamado BMC News, outro canal de notícias, que também é um canal que está na linguagem portuguesa. Logo de cara, nós temos canais de notícias, né? Record News, CNN Brasil, BMC News. Logo abaixo aqui tem o New Brasil, que é conteúdo de variedades, notícias do grupo Bandeirantes. O Vitor, são dois jogadores da base, né? O Vitor Reis também, que é muito bom. Temos canal infantil, como esse aqui, que está de fundo, Léo e Lully. Canal Parafernália, que é aquele canal de comédia, né? Que você encontra também aqui no YouTube. Fuel TV, Sabor e Arte 2. Tem uma mescla também de canais de filmes, né? Do próprio serviço, como esse aqui, Só Play Nacional. Conteúdos nacionais. HTO Filmes de Criança para Criança. National Sports Channel. Parece passar aqui conteúdo de futebol amador. Tá caído? Tá caindo? Mas não é água não, viu? Porque não tem informação. Na tela da TV, canal Vivax, Astral TV, Kiss TV, canal de clipes musicais, Rede Metrópole. Venceu juventude por dois a um. Não conheço esse canal aqui chamado Rede Metrópole. Deve ser algum conteúdo regional. Então, esses são alguns dos canais que você encontra aqui. Claro, né? Que são canais abertos. Você não vai encontrar canais da TV fechada. Afinal de contas, é um serviço sem mensalidade, no formato Fast, que se sustenta por anúncios. Pra você acessar o serviço, você faz um cadastro, né? Com e-mail e senha. Eles pedem isso, né? Quando você vai acessar. Depois, pronto, você pode acessar aí do sistema Roku, LG, Samsung, Android TV, também Google TV, sistema móvel. Então, esse é um pouquinho do serviço Só Play. Se você tiver interesse de testar, basta digitar na loja de aplicativos aí do seu sistema, da sua Smart TV. Digitar Só Play que você deve encontrar o aplicativo. É isso, então, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Lembrando que o novo canal que chegou aqui agora é um canal de notícias chamado BMC News. Esse canal que está de fundo aqui nesse momento. Continuamos sempre de olho. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar aquele like aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau.